Oi gente, eu tô aqui entrando na atração do Mario Kart Olha que legal, quem que tá lá em cima? Walter Ele é muito legal, não é? É, muito, muito Ele é um filme Ele quer pegar a princesa Pra casar com ele Pra casar com ele E a princesa não quer Não quer? Não Olha o que tem aqui Os troféus Olha lá O que que tem aqui Vê o que legal? Olha aqui, o troféuzão O que mais que tem aqui? Olha que legal Olha aqui, quem que tá no trono Olha quantas minhas? Olha quantas minhas Muito legal, né? Tem uma regrinha lá, um plano com plano Tchau, tchau Tchau